Alô meu povo, eu vim aqui convidados para fazer parte da minha, da sua, da nossa eletiva e trataremos sobre o Cordel, a arte de escrever bem, traduzindo sonhos em rios. Embora! A literatura de Cordel é uma manifestação literária da cultura popular brasileira, mais precisamente, interior nordestino. E com a presença de versos, rimas, oralidade, médicas, musicalidade, é bom demais! Abordaremos diversos temas, como o folclore brasileiro, questões políticas, religiosas, profanas, sobre episódios históricos, sobre a nossa realidade social, uso de humor, ironia, sarcasmo, questões sociopolíticas, econômicas, culturais, produção de folhetos, que são pequenos livros, feitos com capas de chuva e gravura, que ficam pendurados em barbantes ou cordas. Será um momento de muito aprendizado e satisfação para todos nós. O meu poema de hoje diz É preciso mudar Caminhe por outra rua Mude os móveis de lugar Use aquela roupa velha Na pressa, pode esperar Corte, pinte seu cabelo Sem seguir nenhum modelo Pois é preciso mudar Pinte a parede da sala Sem medo de se sujar Devore a lasanha A coxinha Sem culpa Por engordar Frequente novos lugares E respire novos ares Pois é preciso mudar Escreva uma carta a mão Esqueça o celular Visite alguém que faz tempo que não vem lhe visitar Fale mais Digite menos Construa em novos terrenos Pois é preciso mudar Pinte a parede da sala Obrigado.